E olha esse jogo, clássico paulista entre São Paulo e o líder Palmeiras. Rodada tá boa. Tá boa e tá longa, né? Vai até segunda-feira, então tem emoção aí pra todo gosto e com todos os times praticamente em campo. Você gosta, que eu sei. Valeu, Karine. Obrigado. A gente encerra junto, então, o Jornal Hoje, porque o Jornal Hoje fica por aqui. E você acompanha aí outras notícias no Jornal Nacional pra rever as reportagens exibidas hoje. E você sabe, basta ir ao Globoplay. Uma ótima tarde pra você. A gente se encontra amanhã aqui no JH. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Jornal Hoje, oferecimento Pós-Unifor. Líderes que transformam. Agora também, concursos online. Eita, aqui o Mistura Boa Sábado.